Amazônia, o assunto do momento. Os organismos internacionais, a imprensa internacional, o tempo inteiro falando da Amazônia, como se a gente estivesse botando fogo na Amazônia para acabar com tudo. Artistas, jogadores de futebol famosos que nunca pisaram na Amazônia. Eles estão pegando fotos de 2013, fotos de outros lugares e estão acusando o Brasil de estar queimando toda a sua floresta. Todo mundo sabe que tem desmatamento na Amazônia, que tem queimadas e todo mundo sabe também que algumas dessas queimadas são naturais em fases do ano por causa dos efeitos da natureza. Muita mata fica mais seca e acaba pegando fogo. Infelizmente, isso acontece. E é claro que nós temos que atacar isso. Temos que fazer o máximo, criar estruturas, mecanismos para detectar isso logo e enfrentar da melhor maneira possível. E isso não é barato, porque entrar no meio de uma floresta para apagar um incêndio envolve ter tecnologia de sobra para poder fazer isso. E a gente talvez não tenha tanto recurso assim no Brasil hoje. Por quê? Porque, infelizmente, na própria Amazônia nós temos muita riqueza que pode ser tirada dela mesmo sem estragar a floresta. É ouro, é pedra preciosa, é nióbio e muitas reservas que, se bem utilizadas e extraídas com respeito à natureza, é claro que podem levantar recursos para proteger a própria Amazônia. Mas, infelizmente, agora é o presidente da França, o presidente da Alemanha, todo mundo preocupado com a nossa Amazônia depois que o presidente falou de blindar e proteger o nosso patrimônio. Será que eles estão preocupados com a floresta? Ou estão preocupados com o subsolo da floresta? É com a árvore ou é com ouro, com diamante, com nióbio e tantas riquezas que nós sabemos que estão na Amazônia? Agora eu vi gente convocando o G7. Ah, eles estão querendo fazer uma reunião para poder tratar da Amazônia. Ei, eles estão fazendo uma reunião para tratar de um solo brasileiro? Eles são donos da Amazônia? Quer dizer, então, que quando me falavam lá atrás que algumas revistas e alguns livros didáticos de outros países apresentavam a Amazônia como reserva internacional, então aquilo era uma pura verdade e agora eles querem fazer isso de fato? Vão reunir para quê? Para tentar invadir o Brasil? Para tentar chegar lá e tomar a Amazônia à força, dizendo que querem salvar a nossa floresta? Será que vão fazer o que eles criticaram de outros países que adentraram países inimigos, dizendo que tinha lá arma química, que tinha isso, que tinha aquilo, e na verdade tinha outros interesses envolvendo petróleo, outras coisas acontecendo? É uma triste realidade que a imprensa querendo atingir o presidente, está fortalecendo uma provável, até guerra, que falta de respeito com a nação. Essa imprensa que quer atingir o presidente, não gosta do presidente falha, mas cuidado para não dar munição para os órgãos internacionais terem uma desculpa esparrapada para tentar lesar o que é nosso, tomar a nossa terra, a nossa pátria. A Amazônia corre em risco, infelizmente, a imprensa do Brasil está corroborando para isso, sem esclarecer, mas tentando colocar sobre a cabeça do Bolsonaro com sete meses de governo, a responsabilidade de todas as queimadas e processos destrutivos que aconteceram ao longo de anos e anos e anos. O ouro que foi roubado lá em Guarulhos estava todo declarado? 700 quilos de ouro. Quanto ouro sai do nosso Brasil e que não é declarado? Coisa triste. Quem ama o Brasil não pode entrar nessa conversa. O governo tem que melhorar o cuidado, vamos cobrar isso, mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não passar para o mundo inteiro um cheque em branco para eles colocarem o preço que eles quiserem para a gente pagar. Que Deus nos abençoe e que Deus salve a Amazônia e que Deus salve a nossa soberania nacional. Que Deus nos abençoe.